Se você, como eu, faz parte do clubinho da problematização, mas ainda não ouviu ninguém te chamando de chato, de insuportável, dizendo que você perdeu o senso de humor, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque convenhamos, a gente vive implicando com as piadas meio estranhas que a galera conta por aí. E o pessoal entra logo na defensiva dizendo que, ai, também, agora não pode mais falar nada também, que tudo cês reclamam. É aquele monte de frase que a gente tá mais que acostumado a ouvir toda vez que a gente reclama de alguma coisa, principalmente quando é uma piada. Nossa, mas agora não pode mais fazer piada de nada também, tudo cês reclamam. Nossa, mas antigamente ninguém se importava com esse tipo de coisa. Aff, e também agora tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é homofobia. Nossa, mas esse mundo agora tá chato também, né? Aí eu te pergunto, querido, tá chato pra quem? Porque assim, não é por nada não, mas tem gente pra quem o mundo já tá chato faz tempo. Pra quem é viado, o mundo tá chato já faz tempo. Pra quem é mulher, o mundo tá chato faz muito tempo. Pra quem é negro, o mundo tá chato há, tipo, séculos. Sabe aqueles recreios eternos que você passava se divertindo com seus colegas, ridicularizando aquele seu coleguinha viado? Pra você era muito divertido, mas pra ele era chato que você não faz ideia. Sabe as mulheres que têm medo de andar na rua sozinha por causa do risco de serem estupradas? Eu não sei o que é passar por isso, mas eu imagino que deva ser muito chato. Sabe as pessoas deixando de se relacionar com você porque você não se encaixa num padrão de beleza? Sabe o que é você conviver com a sociedade te dizendo o tempo todo que você nunca vai ser digno de desejo? Então, essas coisas são muito chatas faz muito tempo. Tem um monte de coisa chata que tá rolando muito faz muito tempo. Aí, agora que a gente resolveu reclamar, vocês estão achando ruim? Agora que a galera resolveu reclamar, vocês estão achando que a gente é vitimista? Não é bem assim, né, chuchu? Vamos repensar um pouquinho essas coisas. A questão que tá em jogo aí é que as pessoas costumam achar que as piadas são inofensivas. E que implicar com uma piada é chatice porque é só uma brincadeira, não vai fazer mal a ninguém. E aí rola uma dificuldade de entender que é exatamente aí que mora o perigo. Porque as piadas têm a capacidade de transportar valores e ideias que estão na cultura sem fazer com que esses valores e essas ideias pareçam sérios. Porque elas surgem em contexto de brincadeira, quando ninguém tem intenção de fazer mal às outras pessoas. O problema é que entre a intenção e o efeito, existe um abismo muito grande. Em muitos casos, a intenção é só o riso. Mas o efeito é a ridicularização e a reprodução de estereótipos sobre um monte de pessoas e grupos de pessoas. Para a gente entender isso, basta a gente se perguntar por que algumas identidades e grupos de pessoas são vistos como alvo de riso, enquanto vários outros grupos não são. Tudo isso tem a ver com o próprio funcionamento de uma piada. Ou seja, tem a ver com os mecanismos que fazem uma piada funcionar. Se a gente parar para pensar, a gente vai entender que para uma piada funcionar, ela tem que ser um texto incompleto. Ou seja, ela não pode te oferecer todas as informações necessárias para você compreender o sentido dela. Tem que ter uma lacuna, uma informação faltando. Porque é quando você resgata a informação, que você tem aquele estalo, percebe o humor da piada e aí você ri. É por isso que as piadas perdem a graça quando elas são explicadas. Porque a pessoa está te dando todos os elementos e não sobra nada de engraçado para você descobrir ali. Para isso funcionar, você precisa ser capaz de descobrir qual é aquela informação que está faltando. O que significa que você precisa de algum conhecimento prévio que venha da sua formação ou da sua experiência de vida. E esse conhecimento prévio ainda precisa estar alinhado com o que está na cabeça de quem está contando a piada. Ou seja, os sentidos das piadas, eles são também construídos socialmente. Também dependem de coisas que a gente aprendeu na nossa socialização. Pensando nisso, a gente entende por que tantas piadas são baseadas em estereótipos. Porque o estereótipo é fácil de conhecer. Quando você conta uma piada baseada num estereótipo, é muito mais provável que a outra pessoa vá te entender. Só que isso também envolve um problema meio sério. É que toda vez que você conta uma piada baseada num estereótipo, você está contribuindo para que esse estereótipo se perpetue. O recado que você manda é, olha aqui esse estereótipo, esse estereótipo é legal, vamos rir dele, vamos continuar brincando com ele. E isso na maioria das vezes não é verdade. O que eu quero dizer com isso é que por mais inofensiva que pareça uma piada, ela sempre vai ter um impacto social, político e até ético. E a piada pode acabar sendo uma forma de violência muito perigosa. Principalmente porque ela parece sutil, porque ela vem encoberta do riso e da diversão. Mas o efeito dela é um efeito de desumanização das pessoas. Piadas desse tipo fazem com que a gente pare de enxergar as pessoas como pessoas e passe a enxergá-las apenas como uma caricatura digna de ridicularização. É uma forma de desumanização e toda desumanização é violenta. Ai Murilo, mas então agora a gente não pode rir de nada mais também, né? Toda vez que eu vejo alguém dizendo isso, eu só consigo pensar que a pessoa nunca me viu em casa gargalhando dos memes no Facebook o dia inteiro. A gente não quer que as pessoas parem de rir. A gente não quer acabar com o senso de humor. A gente não quer parar de rir. A gente tem que rir. Mas a gente quer rir das coisas certas. Gay não é piada. Mulher não é piada. Negro não é piada. Travesti, meu bem, não é bagunça. E se você é uma pessoa que só sabe fazer piada com essas coisas, assim, desculpa a sinceridade, mas você tem um senso de humor meio medíocre, né Chuchu? Dá pra melhorar muito isso aí. Tem coisa muito mais legal pra fazer piada. Tem coisa muito mais legal pra você rir. Uma dica sempre muito boa é pra gente se esforçar mais pra rir com as pessoas e não das pessoas. Até porque é um egoísmo meio grande você querer continuar rindo às custas da desumanização de outra pessoa. E se você acha que não tem que se preocupar com essas coisas e quer continuar fazendo as suas piadas por aí, beleza, isso é você com a sua consciência. Agora também não reclame quando a galera chegar problematizando aquilo que você diz. Tem gente que diz que daqui a pouco ninguém vai poder mais sorrir porque isso vai ser ofensa contra quem não tem dentes. Pra mim, a ideia é bem diferente. O que eu quero é chegar numa sociedade em que até a pessoa que não tem dentes vai poder sorrir sem correr o risco de ser ridicularizada. E até eu chegar lá, eu vou continuar problematizando. Aí você pode continuar achando que eu sou chato ou pode vir comigo rir de uns memes ótimos que tem na internet todo dia. Tem uns que são choque de monstro, meu amor. Recado de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que é super importante. Comenta aí dizendo o que você achou. Me segue nas redes sociais, os links estão todos ali na descrição. E não esquece de espalhar esse vídeo pra todos os amigos. Outra coisa importante é que tá rolando aqui no canal a campanha de financiamento coletivo pra eu comprar uma câmera nova. Eu vou deixar o link pra campanha aqui em cima. Aí você vai lá, confere tudo, colabora e espalha pros amigos. Por hoje é isso. Um beijo enorme. E até semana que vem com mais um vídeo aqui no Moro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.